É isso aí rapaziada, dando sequência aqui, já começa com uma música, já zombando a minha orelha Vamos que vamos, mais um episódio reta final aqui da nossa temporada da La Liga Nossa primeira temporada na La Liga, né, nossa terceira temporada no Valladolid Duas na Série B e uma na Série A E tamo aqui ó, ainda com aquele velho sonho de tentar uma Champions League Tentar se classificar entre os quatro primeiro pra jogar a Champions, tá Vamos tentar até o final, enquanto houver chances, há esperança Enquanto há esperança, houver chances, é mais ou menos isso A frase motivacional linda de início de episódio Bora meus queridos, pra cima, que hoje o episódio continua Bom, é o seguinte, no episódio passado eu falei sobre o Fresneda, lembra? Eu preciso resolver isso aqui Como eu falei, a gente já vai começar o planejamento da próxima temporada, tá E a primeira, o primeiro jogador que eu já defino desse grupo que não deve ficar pro próximo ano A gente precisa melhorar É Ivan Fresneda, cria do clube Uma das melhores, maiores promessas Há três anos atrás, quando a gente chegou no Valladolid Ele era uma das maiores promessas, era a maior promessa quando eu cheguei no clube Porém foi emprestado, ficou um ano emprestado, não conseguiu ir bem Voltou já faz um ano, também não consegue jogar Ele tem oito jogos apenas, uma assistência E assim, toda vez que ele entra a gente sofre muito defensivamente Então já de cara no episódio A gente já define o primeiro jogador que não permanece no próximo ano Na próxima temporada Então Fresnedinha vai ser negociado, rapaziada Vamos lá, o salário dele é bem baixinho, né? 431 mil euros O valor de mercado dele, vamos dar uma olhada como é que é Ele tem, ele vale 16 milhões de euros Vale uma grana muito interessante, tá? Só que a taxa de rescisão dele com o time é baixa, né? É a taxa no valor de 14 milhões de euros Tá bom, mano, se a gente pegar 10 milhões de euros nele Eu vendo agora, tá? Se alguém, aparecer algum maluco querendo pagar 10 milhão no homem Eu vendo agora sem pensar Ele tem 21 anos, é novo ainda Mas assim, já deu pra ver que 3 anos a gente conhece o Fresnedda já, né? Então a gente sabe que realmente não vai vingar Porque o primeiro ano ele jogou como titular Ele foi nosso titular na primeira temporada E assim, ele oscilava muito, mano Ele fazia jogos gigantes e jogos muito ruins Não tinha uma média Oscilava pra caramba E aí Ele foi emprestado um ano, voltou esse ano E aí? Aí ele não oscilou Foi sempre ruim Esse ano todas as partidas que ele entrou ele foi mal Então chega E a gente vai buscar um outro lateral direito O titular hoje Indiscutível É o Julio Araújo O que ele faz hoje é incrível É um moleque que a gente tirou da base do Barça Tem 24 anos Olha o over dele, mano 67 Ele joga muita bola É... Enfim Não tenho o que falar do Julio Araújo hoje Então o Fresneddinha vai ser o primeiro a entrar na lista Vamos lá Vamos colocar ele na lista E... É o primeiro na lista de transferências Se aparecer proposta A gente vende Se aparecer uma proposta de empréstimo também Mais ou menos aí de uns 6 milhões de euros Também é um empréstimo Também é interessante Ele tem contrato até 2029 Ou seja, ele tem mais 3 anos de contrato aqui É... Não vai adoleir Então é isso É o primeiro que não fica Temos proposta pelo goleiro É... Alvarinho Né? O Mirandês Ofereceu 267 mil euros Eu não vou mexer no gol agora Mas... Também é uma posição Que a gente vai precisar dar uma olhada mais pra frente, mano Rapaziada Presta atenção Você do PS4 E do PS5 Que tá afim de jogar o PS 2021 E não encontra mais em lugar nenhum O jogo não existe mais Encanto nenhum Presta atenção Que mais uma vez Eu consegui algumas unidades aqui Pra colocar na nossa loja GamesLack Quem sabe Quem já comprou comigo Sabe que pode confiar, né? Jogo original Direto da PSN Conta primária, tá? Eu tenho apenas 10 unidades Do PS 2021 Pra galera do Playstation 4 E 5 unidades Pra galera do Playstation 5 Então corre comprar Esses tempos eu já tive atrás aí Mas acabou... Mano, acabou num dia Eu tinha conseguido 15 unidades No mesmo dia Acabou Então corre lá Galera do Playstation 4 Eu consegui É digital Vai ser te enviado o jogo Original na PSN Você vai jogar na sua conta, tá? Você vai baixar uma conta Que o jogo já comprado Depois que você baixar o jogo Você vai jogar na sua conta normal Então é conta primária O valor é um pouquinho Um pouquinho mais alto Do que da última vez Porque realmente Tá cada vez mais difícil De encontrar esse jogo Não tem o que fazer, rapaziada Infelizmente O valor do jogo Realmente é alto Mas não tem o que fazer O jogo é original E você vai jogar na sua conta Da PSN Hoje se você quiser comprar Na PSN Você não encontra Se você quiser comprar Em mídia física Tem gente vendendo a 600 reais E usado Não existe mais O jogo original novo Então é a única forma A única possibilidade De você jogar no Playstation 4 Ou no Playstation 5 Lembrando que você jogar No Playstation 4 Ou Playstation 5 Você pode Tá colocando Patch, Option File Aí Patch não Acho que é Option File Que tem pra Playstation 4 E atualiza Deixa tudo certinho Fechou? Primeiro link na descrição Primeiro comentário fixado Tem o link aí pro Playstation 4 Pro Playstation 5 Parcela tem 12 vezes Então o valor é um pouco alto Mas acaba sendo barato aí Você parcelando 12 vezes E você vai ter o jogo Pro resto da sua vida Tá? Até 12 vezes no cartão Tem 10% de desconto No Pi E o envio é imediato Eu mesmo vou te enviar Então tá aí Playstation 4 Playstation 5 Corre Eu só tenho 15 unidades aí 5 do Playstation 5 10 do Playstation 4 Corre pra você não ficar sem É a única forma Se você quiser jogar o PS221 No seu Playstation 4 A hora é essa Tá? Depois que acabar Não adianta Esse tempo eu tive Faz uns 3 meses atrás 2 meses atrás Eu consegui 10 unidades Depois acabou Não tinha mais Fiquei 2, 3 meses Sem conseguir nenhuma unidade Então aproveita Corre lá Tá acabando Fechou? Primeiro link Agora a galera do Playstation 4 Playstation 5 Pode jogar o Rumo Estrelato É a Master League Tudo atualizadinho Show de bola no PS221 Corre lá mano 12 vezes 10% no Pix E é isso mesmo Pode confiar Game Slack É eu mesmo que vou te atender Eu mesmo que vou te enviar A loja é minha Fechou? É nóis Outro jogador que tem proposta também É o Redondo Mano Toda hora tem uma proposta diferente De um time diferente da Europa Buscando o Redondo O Redondo é muito bom Mas eu não vendo Já falei que não vendo Então já vou cancelar também É E aí uma proposta Pro Ceballos Tá? Ceballos 10 milhões de euros 11 praticamente 10 milhões e 958 A taxa do Do Ceballos é 15 milhões de euros Eu acho o Ceballos Essencial nesse time nosso E ele ainda tem 29 anos Ainda é jovem Tem muito a entregar ainda Apesar que o over dele já caiu Quando eu contratei Ele tinha 81 de over né É Mas assim Não tem pra que vender O Ceballos nesse momento Então Já neguei até a proposta Do Manchester City Pro Ceballos Então Não vai ser o O Almeria Que vai levar o homem Tá? É isso rapaziada Bora pro Pro jogo Bora pro É isso Recadinho dado Recadinho passado Vamos que vamos Molecada O jogo é contra o Girona Né? Deixa eu ver aqui A gente vai ter que jogar Com o uniforme escuro Não vai ter jeito Mesmo jogando dentro de casa Pra cima do Girona Do Giromba Pra cima da Giromba Ó Como é que vem o time dos caras Cinco defensor Estuani Rapaz Centroavante Velho de guerra Estuani Mano Conheço ele há muito tempo Já Desde a época que eu jogava FIFA 12 Tinha um Estuani No campeonato italiano Ele jogava Eu só não lembro aonde Jogava Estuani Mas sempre jogou Né? No futebol europeu Sempre foi um centroavantão Daqueles Goleador Tá ligado? Tem que cuidar O Menda tem 75 de over Tá ali Herreira no meio É Tem uns jogadores O outro interessante E vambora Cuidar da nossa vida aqui Ó Julio Araújo não tá bem Fisicamente mais um jogo Só que eu não vou colocar O Fresnedda Né? Eu já decidi que o Fresnedda Não permanece Então A partir de hoje O lateral reserva Que não é lateral Vai jogar improvisado É o Paulo Dias Então o Paulo Dias Se torna o lateral improvisado 75 de over E é isso O restante do time Todo mundo completo Todo mundo bem Né? Vou descansar o Matheus Vital Hoje Ele tá na sequência grande E aí eu já começo De cara Com o Little Couto O Felipe Coutinho Vai jogar hoje Descansou o jogo passado Vamos ver se ele entra Cheio de gás O Felipe Coutinho E o Jonathan David Foi as duas contratações Mais importantes do ano Até agora Até agora Eles não conseguiram ainda Né rapaziada Mostrar que veio O Coutinho já até fez gol Mas ainda assim Não embalou O que a gente esperava Mas vamos dar calma Vamos dar sequência Pra eles E com paciência Eles tem aí Nove jogos agora Que falta pra acabar o campeonato Pra mostrar o futebol deles E ano que vem Aí sim Eu não vou cobrar eles Esse ano ainda Vou cobrar eles A partir da próxima temporada Que eles já estão Né? Entrosado com o espírito de equipe Por isso que eu tenho que estar colocando Sempre eles mano O espírito de equipe E aumentando Então vambora Pra cima Daquele jeito Daquele jeito Dentro de casa Precisamos ganhar Última partida Dentro de casa Perdemos aqui Pro Celta de Vigo Foi horroroso 1x0 Foi triste Não vou nem lembrar Vamos que vamos Cheguinho Primeira jogada do Guedinho Guedinho com Coutinho Todo mundo inho Ó o passe do Cebalinho Não foi legal o passe do Cebalinho Ó o Stoane aí rapaz O centroavante Que eu falei Vé de guerra Ó o passe Gabigol Segurou Soltou Vem ali Suso Suso não Samu Castilejo Eu sempre confundo o Suso com o Samu Não sei porquê Não me pergunte porquê Bora Ó o passe Coutinho Fez o pivô Esperei um pouquinho Toquei um pouquinho Torta a jogada Saiu Limpou Bonito Tá trave Tá balangando até agora O pau dos caras ali Lá ele Tá balangando até agora O pau da trave Rapaziada Dá uma zoiada Que jogada do Belmonte Ó Nossa Vai bater o chapado Na bola E esse é um golaço Você sabe Belmonte Belmonte fez gol já Com a camisa do Mano Eu acho que o Belmonte Nunca fez um gol Com a camisa do Do Valladolid Ele chegou no meio Da temporada passada Ele tem um ano e meio De Valladolid Virou titular nessa Essa foi a realidade Ele virou titular recentemente Também Com a saída do Do Lingard Lembra? Ele substituiu o Lingard É Que também foi importantíssimo Ih Vambora Vambora Vamos Pra cima vai Isso Vai passar Gabigol Vai passar Gabigol Ah Tentei as costas do maluco Não deu Bora Coutinho Bora Coutinho Cebalhos Tabelinha Bom passe Ixi Paulo Dias Botou na Olha o Paulo Dias Desarmando lá no ataque É Fizagueirão Mandando de lateral hoje Olha o Coutinho Limpou bonito Grande jogada do Coutinho Chegou no cruzamento No segundo pau Gabigol Tentei Escorou Tá com o Guedinho Bom passe Chegou Ó Ó Ah Eu não sou muito fã de cruzamento Mas as vezes quando eu vejo que tem uma oportunidade legal Eu jogo na área rapaziada A gente não tem muitos gols de cabeça Mas A gente tá sempre tentando Cebalhos Bom passe do Cebalhos Boa jogada do Cebalhos Chegou o Samu Ah Nas costas do Gabigolito Nas costas do Gabigolito Cara Passa errado do Samu O Samu é bom a gente ficar de olho né Ele é muito bom jogador Não tenho o que reclamar Mas O Bialzinho tem entrado bem Como ponta direita Desde quando a gente descobriu ele na ponta direita né Graças aos comentários do Ceis Ixi mano Vamos É Pera aí que não é perder uma bola besta aqui Perder uma bola besta aqui Que pode dar um contra-ataque ruim pra nós Vem Stuane Esse Esse é conhecido Véio de guerra Já falei pra vocês Tem que tomar Ficar atento Vem Cebalhos Tentou a jogada Samu Limpou Clareou Vou tentar virar esse jogo Ai Era mais forte Cara 37 minutos A gente manda no jogo com a posse de bola Mas sem muitas oportunidades A gente não conseguiu muito colocar o Gabigol no jogo né Que é o cara mais Que é o que é pra ser o cara goleador do time ali E é né Na temporada é o artilheiro Mas a gente não conseguiu dar chance pra ele clara de gol ainda Então Como eu tava falando do Samu O Bialzinho tem entrado bem na ponta direita E vamos testar isso aqui Tô gostando bem do Do Coutinho hoje Ó Ó que pancada que levou o Coutinho Distribuindo tá Jogando muita bola o Coutinho hoje É Foi dar uma partida de descanso pra ele Sem ele entrar E ele vai pegando o ritmo aos pouquinhos Vai ser muito importante o Coutinho Não tenho dúvida não rapaziada Acabou Primeiro tempo 0x0 Um chute só no gol é muito pouco Foi a cara do Belmonte Que pegou na trave Aí eu vou Vou fazer o seguinte Eu vou colocar O Bialzinho aqui na direita Né E aí eu vou tirar o Gabigol mais uma vez Vou dar mais um jogo ali pro Jonathan David Mostrar que veio Que até agora ele nos encantou Quem sabe é hoje Quem sabe é hoje E é momento né Momento da gente Testar esse elenco pro próximo ano Claro que eu quero ganhar Mas O mais importante pra mim agora É preparar o elenco pro ano que vem Rapaziada Pra fazer uma temporada ainda melhor Tá E tentar jogar a Europa League E a Champions League Vamos ver o que rola Vamos ver o que rola Onde é que a gente termina aqui Vambora A bola bobeira ali O Ceballos não deu pra pegar Não deu pro Ceballos pegar Ó o Mangalá Mangalá O melhor zagueiro da série até hoje Na minha opinião Ó Jonathan David Tá com ela Que passe Maravilhoso Saiu Saiu o goleiro Toma Respeita O homem calvo O homem que não tem cabelo Em sua cabeça Tem que ser respeitado Ele Briga por o direito dos calvos Calvinho Guedes É o nome dele Roger Jeg Jeguinho Guedinho Chame como quiser Mas tem que respeitar O homem chega A oito gols Na temporada E esse é o primeiro dele Sendo titular Tá Pra vocês terem uma noção Foi sete sendo reserva E que passe Fez o Jonathan David Ó de canhota Cavadinha Frieza na cara do gol O Guedinho Eu sou fã De carteirinha Não precisa nem falar Ó que passe Que deu o Jonathan David O David Deu um passe Genial E o Guedinho Aquele gol Com a cara dele Aquela frieza na cara Do gol Competente demais E ó Tá chegando a hora De dar adeus Ele não é nosso Eu não sei se vocês Se lembram Mas ele não é comprado Ele é emprestado Custava muita grana Na época E agora Vai custar mais Vamos dar uma olhada Eu tenho que começar A pensar no Guedinho Uma forma de manter O Guedinho aqui Ou então buscar Um novo substituto Porque O homem Até agora A gente não achou Nenhum ponto esquerdo Melhor que ele Nessa série Ih Vem bola ali Contra-ataque Ó as costas Mangalá Ainda bem que tava impedido Então manos É bom a gente começar A pensar nisso Tá Vamos ver aí Vamos ver Eu começar a pensar Depois eu vou dar uma olhada Quanto é que tá o custo ali Que passe do Mangalá Ó Que jogada Ai Deu uma tropicada ali Deu tudo errado ali Com o Sérgio Sérgio Gomes agora Vamos que vamos 1x0 por enquanto Aí deu bom Ó que passe Coutinho Limpou bonito Grande passe do Coutinho Ó o passe Bora Guedinho O passe Foi falta no Guedinho Falta gigante no Guedinho Dá uma olhada Mano Cara É Eu acho que o Roger Guedes Ele só perde na temporada Pro Vital e pro Gabigol Como o melhor do time Cê é louco E bola pra ele Partiu Perna direita Jaquinho Vamos Tem que respeitar o calvo A gente tem que dar um jeito De comprar o calvo Não tem jeito Não tem jeito Vamos ter que analisar Essa parada É momento de ficar esperto Sobre o calvo Tá Ó Meu Deus Eu vou até anotar Que antes que eu esqueço Nove gols Na temporada O Gabigol É o momento que o Gabigol Tem caído de produção E o Roger Guedes Tem mantido a liderança Tem chamado pra si A responsabilidade E tá sendo ali Depois que ele chegou Tá sendo ele e o Gabigol Os dois caras que estão Resolvendo pra nós Na temporada 2x0 E saíram jogando errado Agora com o Bialzinho Ai Bialzinho É os caras foram rápido Pra consertar a arte E é isso rapaziada Jogo tranquilo 2x0 Tava demorando pra sair Essa bola Mas ai o Guedes Resolveu pra nós A bola voltou A entrar na rede Fazia uns 3 jogos Já que nós não sabíamos Que era fazer gol Ixi Tomamos Que jogadaça Nossa Tinha que tomar um dele Falei tão bem dele Eu tinha que tomar um dele Stuane Centroavante Bão de guerra Véio de guerra E bom de bola E ó que jogada Mano Jogada linda Tá Tem que respostar Ó Ó Que jogada que eles fizeram Nossa Quebrou minha marcação total Stuane Aquela rapada Rapabosta Aquele chute rapabosta Perfeito Que ele deu ali pra cima Do nosso Diego Alves Que tentou Mas não achou nada Caras Vamos realmente Tô preocupado agora Pensando no Guedinho 2x1 Vamos tentar não deixar Cair muito nível aqui Pra não tomar empate O Bialzinho Limpou Foi falta O juiz deu vantagem Segurou o Ceballos Bom passe Vem Bialzinho Com ela Dominado Passe Chegou o Jonathan David Entrou bem o Jonathan David No jogo Daqui eu vou deixar Não bate rápido não Que tem batedor Será que sai o retrick Do calvo Será Será Era bom né Ia ser interessante né Partiu Jaguinho Partiu Jaguinho Isso aqui ó Isso aqui ó Pra sair o retrick Do homem O homem tá inspirado O homem tá com Sangue no zói Vambora Que é nóis Ó Bial Rapaziada Ó Bial De ponta direita Jogando muito Opa Na hora do passe Um carrinho criminoso No Bial Amarelo né Ficou barato viu Mano Entrada criminosa Eu ia abrindo espaço Ia soltar essa bola Pro Jonathan David Que ia sair na cara do goleiro Olha isso mano Nossa mano A bola tava longe Ô louco juizão Ó Se desse o vermelho Eu entenderia viu Vamos lá Vem bola aqui Será Mais uma chance Pro Guedinho Fazer o retrick Partiu o Guedinho Perna à direita Batiu um pouquinho Forte demais É Forte demais Tô tentando com o Guedinho Tô tentando fazer o retrick Do homem E só dá isso aí Só dá Guedinho no jogo Ó Coutinho Fez a tabelinha Com o Jonathan David Saiu a tabelinha Com o Guedinho Ó o Jonathan David Limpando de brando Jogando bem Hoje o Jonathan David Guedinho segurou a passagem Hum Era pro Jonathan David Carrinho perigoso Carrinho pra lesionar Ali facinho Ó Paulo Dias Tentou lateral Falso lateral direito Ali né Um zagueiro Ih rapaz Agora é o seguinte Não pode pensar Em tomar empate Aqui minha galera Vamos 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 Eles não arrancaram Deram a segurada Vem o maluco Limpou Passeou Agora ele pra cima Do céu Ixi nossa Passeou Passeou Vem eles pra cima Que isso Que jogadaça Os caras jogam Tic-tac Rapaz Esse camisão É muito bom Caramba Que vacilo Tomar esse empate Bicho Ó Ó Eu achei que o Stoane Tava impedido Que isso Mano Tem que falar Dois gols do Stoane Dois gols do Stoane E o Paulo Dias Falhou na marcação Tinha que ter saído Pra deixar impedido Caramba Nos acréscimo Tomou um empate Nos acréscimo Rapaz Eu estou Sem acreditar No que a gente conseguiu Fazer aqui hoje Bora Caramba O Coutinho jogou Muita bola hoje Guedinho também Merecemos a vitória Quem sabe agora Ultimo lance do jogo Ó Sérgio Dias Mal Sérgio Dias hoje Mal Sérgio Dias hoje Rapaz E tem contra-ataque Tá E tem contra-ataque Baiovei na cara Do goleiro Vamos Diego Alves Meu Deus Cara É uma virada Assim Pra dar um chacoalhão Pra dar um chacoalhão E acordar o time O que que tá acontecendo São três jogos Sem saber o que é uma vitória Ah não A gente ganhou o jogo passado Não lembro Enfim Uma sequência terrível Na reta final Do campeonato Mano O time não Desligou Não consegue mais fazer os gols Dependendo do Roger Guedes Cara Que isso mano Tabelinha no Mangalá E no Diego Costa O Diego Costa não conseguiu chegar Ó Que isso Que tomada de virada Incrível Nunca tomei uma virada Dessa na minha vida Eu acho Que isso Tomamos a virada Pro Giromba Dentro de casa É a segunda derrota Dentro de casa Depois da Que a gente bateu a meta É mano Bater a meta Que acho que fez mal Pra nós Não fez bem Não fez bacana Que isso cara Ó A gente Cai pra sexto Agora Deixamos o Vila Real Entrar na briga O Valencia Entrou na briga O Bilbao Entrou na briga O Real Betis Entrou na briga O Osasuna Entrou na briga É moleque Tem que recuperar Mano Tem que recuperar E tem que ser agora Bicho Vamos lá Pro Papeleja Bom Eu não vou Mexer com negociação Agora Já Coloquei o As respostas ali Caramba Mano Que isso A gente meteu Tava com 2x0 No placar Bicho É Olha lá Nos esforçamos Totalmente Em todas as partidas Independente do adversário Ih rapaz Pera aí Que tem gente Saindo de graça No time Qual foi O meu vacilo Quem que eu esqueci De renovar Ai 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 Paulo Dias Davi Torres É isso Caramba Mano Ele não quer Renovar Eu Davi Torres Eu preciso Renovar Mano Eu tinha visto Todos os contratos Lembra Eu tinha visto Há uns 3 episódios Atrás Eu vi todo mundo Que faltava Para renovar E eu esqueci Do David Torres Do Davi Torres E o rapaz Decidiu Ir para o Meizu Raca Depois de não Ter seu contrato Renovado Então assim Por um erro Meu Acontece Mano Acontece Mas vacilo Total meu Eu vacilei E não vi Que o David Davi Torres Não tinha Renovado Para mim Eu tinha Renovado Com todo mundo Pode olhar Que não tem Ninguém Com o contrato Acabando As vezes As vezes Eu gravo Muito cansado De madrugada Acabei Pulando Acabei Não vendo Davi Torres Vai sair Vai sair De graça Eu gosto Muito Do David Torres Jogador De 22 anos 64 de over Enfim É uma jovem promessa Só que já está Com 22 anos Mas eu gostava Muito dele Zagueirão alto Forte Sabia sair Tocando a bola Caramba Não acredito Vai sair de graça Para o Meizu Raca Não sei nem Onde que é Se é do Japão Se é da Turquia Sei lá De onde é Que é Eu sei Que ele pediu Do nada Chegou Falou Tô indo embora Quer dizer Ainda embora Não nessa temporada Quando abrir a janela Quando acabar a temporada Ele vai embora Mas ele continua aqui Porque ele ainda tem contrato Tem 3 meses de contrato ainda Cara Eu só sou obrigado a aceitar Não tenho o que fazer Perdemos o Davi Torres Não ganhei nenhum real Por isso Caramba Que vacilo Ele não valia muita grana também Mas era 344 mil euros Era o que ele valia Vacilo meu rapaziada Tem proposta pelo Paulo Dias Já vou negar Não vendo agora Caramba Eu vou precisar de Zagueiros urgentemente Pra próxima temporada Bom O jogo agora Pra gente tentar Uma recuperação Desses últimos episódios Trágicos Que a gente tá jogando É contra o Atlético de Madrid Difícil Mas Não é impossível né Então vamos lá Eu vou jogar com esse uniforme Faz tempo que a gente não joga Deixa eu ver Só o Atlético de Madrid Ah o Atlético de Madrid Só tem dois Eu tô achando que vai confundir Eu vou jogar Desse aqui mesmo É mano Vou jogar assim mesmo Pra não confundir Enfim Caramba mano Que virada horrível Um episódio triste Viu Caramba Bom Vamos lá Time titular Roger Guedes e Gabigol Não tá bem hoje Agora é hora de ver Os bancos de reserva nossos Né Eu vou colocar o Coutinho Na ponta esquerda Por que não o Biel Nandão Porque eu acho que eu Não sei se eu começo Com o Biel ali E agora E agora Será que eu começo Com o Coutinho Na ponta esquerda Ou Bielzinho Ou Bielzinho Vou dar chance Pro Bielzinho Sai Gabigol É O Jonathan David Não tá bem Então Eu tenho outro centroavante Que é o Retag Vai ter a estreia Do Retag hoje Caramba mano Que vacilo Bicho Aquela virada Até agora Não sai da minha cabeça Então hoje A gente não tem Nem Jonathan David E nem Gabigol A gente tem no banco Coutinho Benjamin Errou o laser Vai jogar o Retag Pela primeira vez E não temos Roger Guedes Aqui sim Um empate Não seria ruim Contra um time Como o Atlético de Madrid Caramba mano Episódio Que vacilo mano Meu time dormiu Nas últimas 4 5 rodadas A gente dormiu Parou de jogar bola E enfim Na verdade a gente parou De botar a bola pra dentro Porque jogar bola A gente tá jogando ainda Mas a gente tá perdendo Muito gol Vamos lá Olha isso mano O novo estádio Do Atlético de Madrid É Vanda Metropolitano Dá uma olhada Ó Cê é louco Maluco Bom Acordar time Pelo amor de Deus mano O que que tá acontecendo Aqui nos últimos jogos E o Atlético de Madrid Não vai ser fácil O empate hoje Não é ruim pra gente Tá Mas claro que Faz tempo que a gente Não sabe o que é ganhar Faz umas 3, 4 rodadas Já Então assim E olho no Retag Camisa 20 Né Aquela contratação Que a gente fez Porque tava de graça E tal Mas acabou Que a gente vai precisar usar Então vamos ver hoje Ele tá tendo uma oportunidade Nada mais Nada menos Contra o Atlético de Madrid Ai 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 O que fez o time O que que tá acontecendo mano O que que tá acontecendo Com o Valladolid Uma pane no sistema Do Valladolid Nesse momento É hora de fechar a casinha E ver o que tá acontecendo mano Que vacilo que deu ali Foi o Diego Costa Que isso Foi o Julio Araújo O Julio Araújo não é Foi ele né Deixa eu ver Foi E ai o Diego Costa Também os dois E o Diego Alves também O Diego Alves frangou Olha isso mano Mal acabou Começou o jogo O que que tá acontecendo Pane geral Do sistema do time Ó Que isso É moleque Vai ser fácil não Sem Roger Guedes Sem Gabigol Vamos ver o que a gente consegue fazer Quando tá de Madrid O negócio é Tentando tomar uma goleada Que começaram assim Já de cara Ixi Olha o passo do Mangala Não sei o legal Pum Desarme do Belmonte Mais um Belmonte Não deu Mas no meio de campo Tá completo né Vem bola ali Vem bola ali Ó o Zaza O Zaza Meu Deus Parou 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 Vamos prestar Que isso mano Dois gols do Careca Dois gols do Zaza O Zaza é goleador Jogou no Torino Joguei em alguns times da Itália também Que isso Ó Ó O que que eu vou falar pra vocês mano O episódio Catastrófico Até o momento Porque a gente tomou Uma virada de três Né Ganha de dois Tomou uma virada de três E agora em Menos de dez minutos Tomamos dois gols O que que acontece Com o nosso time Nesse momento Será que eu deveria ter entrado Com o redondo mano Né Com a marcação Que isso maluco Vamos ver rapaziada Não vou nem colocar o time No ofensivo agora Deixa eu dar uma respirada aqui Porque realmente Eu não entendi nada Que momento pra estrear o retag Em O moleque Tem muito futuro É Estreando hoje Numa Magaceira dessa Bora Mangalá O Zaza tá deitando no Mangalá Nesses primeiros minutos Bora Julio Araújo Cruzamento Ó o terceiro Que isso Pane geral O Diego Alves Saiu do gol Xingando todo mundo Gritando geral Chamando atenção Eu vou colocar o time No ofensivo Pra sair de trás Se eu ficar aqui atrás Também Opa O passe perigoso Matheus Vital Boa Que isso cara Não consigo sair jogando mano Ó Agora se encaixei um passe ali Consegui me encaixar Encaixar uns passes Vamos Pass dos Vamos Samu Ó Ceballos tentou Caramba velho E sem Roger Guedes E sem Gabigol Vamos lá Bielzinho É o C Bielzinho É o C Bielzinho Pra mostrar Que você é craque Bora Pass do Vital Retag primeira vez Encostando na bola Ai mano Passou nem pra um Nem pra outro Deu ruim Cara Que início de episódio Que isso Que episódio Estranhíssimo Velho A gente nunca tomou Tantos gols Num episódio Como esse Eu acho E vem cruzamento Mano É muito difícil Sair jogando Contra o Atlete de Madrid Muito difícil Boa Foi falta Caramba Não dá pra sair jogando Não dá Não dá pra sair tocando O primeiro turno Eu não lembro se a gente ganhou Acho que a gente empatou com eles Ou a gente perdeu Não lembro Mas assim Tá muito Ó Ó o Zaza querendo meter retrica Ainda no primeiro tempo Que isso Minha Zaga Cara Eu não consigo explicar O que tá acontecendo Eu realmente estou Em choque Nesse momento Com que tá jogando O time do Atlete de Madrid Que isso Não enfrentou de igual pra igual O Barcelona O Real Madrid Nessa temporada Mas o Atlete de Madrid Hoje Essa é a pior Partida do meu time Assim Acho que disparado Desde quando a gente acertou Voltou pra La Liga e tal Ó o cruzamento É sem dúvida nenhuma O pior jogo Da minha história A frente do Valladolid Começa a me preocupar Mano Será que não vai dar jeito No time pro ano que vem? Ou será que a gente vai despencar Na tabela? Falei pra vocês Ainda bem que a gente garantiu Os 45 pontos Ó o Vital Tá tendo que vir lá Atrás e buscar essa bola Belmonte Toma Belmonte Isso Meu Deus Tá impedido Cara Atlete de Madrid Eles montam o jogador de todo mundo Um pertinho do outro E vão lá pra cima Mano Olha aí ó Não tem ninguém pra trás Do meio de campo Que isso Não tô conseguindo Tancar os caras não Ó o Diego Alves Boa bola Chegou Lança no retag Vai Vai retag Pelo menos correr Meu filho Vamos lá Eu sei que você não tem culpa Do jogo de hoje Ele não tem nada a ver Com a paçoca Caiu ali de paraquedas Nesse jogo de hoje Mas Vai ter que mostrar Que veio Não vai ter jeito Ó o passe Na frente Diego Costa Cara Bom Depois eu converso com vocês Sobre o Diego Costa Mas Eu esperava mais Desse zagueiro Na La Liga Vocês sabem disso Tanto é que a gente contratou Gimenez Gimenez tomou a vaga dele Mas enfim Depois a gente conversa mais Ó o passe Conseguiu uma jogada Belmonte A bola voltou Matheus Vital Tentando Belmonte Tá com ela O passe pro retag Ô moleque aí Olha ele aí Rapaziada Estreando Com personalidade Em cima Numa partida Horrorosa A gente consegue Fazer ele marcar O primeiro dele Um chute de canhota Que nem é a perna boa dele Tá aí o retag Ó O Belmonte brigou Matheus Vital brigou Belmonte Tá dando a vida E ó De perna esquerda Vamos Vamos recuperar Um herói Improvável Será hoje Retag Ninguém esperava O gol dele A direita Tira o Samui E vou colocar O Coutinho Tá Vou abrir o Coutinho Na esquerda Deixa o Matheus Vital Centralizado Deixa eu ver o que é mais Aqui que dá pra me mexer Também Eu vou meter Tava pensando em colocar Alguém pra segurar O lado direito O Araújo Não tá dando conta Colocar o Paulo Dias Ali Não Vou segurar Vai você mesmo Vambora 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 Que Quem sabe Quem sabe Dá pra sonhar Aí o Retag Já fez mais Que o Jonathan David Essa é a realidade E num jogo que Dificílimo Mano Não dá pra sair jogando Eles não deixam Ai 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 Essa bola aqui é perigosa Mas eu arrisco Sou louco Boa Matheus Vital Tabelinha com o Ceballo Saímos jogando bem Ai Ai Aí ó Aí ó É não dá não mano Não dá pra sair jogando não Eles são malucos Eles são muito bom na marcação Calma Diego Costa Julio Araújo Que isso Que episódio Extremamente maluco Mano Ó agora sim Bora o Biózinho Conseguiu no Coutinho De primeira no Retag Fez bem o pivô No Retag Lirou o Couto Vem com ela dominada Tá com ela dominada Felipe Coutinho Perna esquerda Resolvi bater pro gol mano Entrou pra resolver o jogo Coutinho É o camisa 10 É o jogo grande Não tem Roger Guedes Não tem Gabigol Você vai ter que ir na raça Você e a molecada do ataque Você é Retag e Biel Biel e Retag e molecada E o C vai ter que resolver Essa parada Meu velho Vamos ver Coutinho Coutinho Foi carregando Coutinho Tá com ela Lindo o passe pro Retag Dominou Tentei o passe O Biel Tava mal posicionado Que não é da posição também Né rapaziada Mas é isso Já melhorou viu A entrada do Coutinho Já deu uma melhorada Ele e Matheus Vital Tá fazendo a dupla legal E vamos ver ali Se não ele tomar mais gol Aqui moleque Eu acho que Dá pra sonhar com o empate Calma Vem Bora Matheus Vital Ai caceta Passou Vai essa bola nas costas Todo mundo Sai do gol Caramba velho Dificuldade Matheus Vital Ó Biel Monte trabalhando Bom passe Chegou Biel Lá na esquerda Coutinho veio lá de trás Agora pra segurar o passe Caramba Cara tá interessante De ver o Matheus Vital E o Coutinho junto Eles trocam de posição Até o Coisa que eu não vejo O Vital fazer com o Roger Guedes É o Vital abrir pra esquerda O Coutinho vir pra Drento Pra Drento Vem pra dentro mano É massa ver como que funciona aqui Porque um jogador muda o outro É incrível mano O PES realmente é top demais rapaziada Qualidade de jogo aqui mano Muda mano Se você Um jogador muda o outro Tá ligado Sem mexer em tática nem nada Ó Que jogada Bom passe Saiu o Sérgio Gomes Tá com ela Segurei Esperei a passagem de alguém Bola no retag Ele furou Tá com ele ainda Perna direita Olha o retagzinho Ó Vou falar pra vocês viu Moleque tem realmente personalidade Tá de parabéns o retag Né Não é a estreia dos sonhos É Com o time ganhando Um jogo fácil né Entrar com o time ganhando Mas Tá mostrando potencial E vem bola Vem cruzamento O Costa brigou lá Escantepos Cara Muitos Vital Passa no Coutinho Coutinho Bom passe Retag Tentou né Retag Tá tentando o retagzinho Rapaziada Que isso mano O maluco tem personalidade Ó o Belmonte Quem sabe Imagina se ele dá mais certo Do que o Jonathan David Que foi a maior contratação Da história do clube Imagina mano Imagina Tá desenhado Ó A parada né Vamos Boa Mangala Na bola Na bola Limpo Bora que dá mano Eu quero o empate Eu acredito no empate Pra cima vai Ai Passa errado Sérgio Dias também Sérgio Gomes tem caído um pouquinho De produção também Na parte ofensiva Vem Zazá Tá com ele Tem um buraco na zaga Zaga nossa Hoje Mano Arame liso Não pegou nada Não marcou nada Que isso mano O Zazá Meteu um retorno E cara Quem acompanha Vai lembrar O Zazá No início do ano Eu não sei se foi o início do ano Ou foi a temporada passada Ele tava de graça No mercado Eu ainda Coloquei ele Lembra que eu falei Eu ainda falei dele pra galera Falei Rapaziada Ó o Zazá É um cara que Tá velhão e tal Mas é um cara que sabe fazer gol Claro Eu também não pensei muito Em contratar ele Mas eu dei ele como opção Ninguém falou do Zazá Nem eu pensei muito nele Então assim Ó um cara aí ó Que a gente negou Poderia estar jogando pra nós hoje Goleador Meteu três gols em nós Mais parte Vambora Falta quantos minutos Pra acabar esse pesadelo Pelo amor de Deus Que isso Seis Tomamos Seis gols Em três jogos Bora Coutinho O passo do Coutinho Desviou Bora retag Bora Ai Queria que esse moleque Fizesse mais um gol Só pra ver o O que que ia dar Moleque Só pra ver a evolução dele Bora Coutinho Bora Belmonte Bora Belmonte Conseguiu Chegar Coutinho Cortou Limpou bonito Trouxe pra direita Ia ser um golaço Do Coutinho Agora se sai A boca não deu A jogada dele Jogada dele É de Leraújo Nossa de Leraújo Meus dois laterais Hoje foram triste Vamos Bielzinho Bielzinho Nas costas Meu Deus É Ih A bola tá viva Retag Olha o retag O passe pro Coutinho Ganhei com o Coutinho Tô com ela dominada O passe pro retag Perna esquerda Que pancada O moleque é bom Caramba mano Sem ângulo ele conseguiu bater O moleque é bom viu Olho no No argentino Barra italiano Ele é bom Mas assim Um episódio pra esquecer Pra esquecer Tomamos seis gols Em dois jogos Entendeu o que falar muito Bom É esquecer É descansar agora E partir pro próximo Caímos mais duas posições Despencamos grande agora Falei pra vocês Não é fácil Sorte que não é bater os 45 ali Porque senão A gente não sabe o que pode Acontecer nos próximos episódios É isso aí Tamo junto Até o próximo episódio Episódio pra esquecer Só isso que eu tenho que falar Desculpa pelo vexame de hoje Faz parte